Estou subindo pelas paredes de prazer Com você, ai meu Deus, o nosso quarto As lembranças de um passado De um passado que eu não posso esquecer Ai meu Deus, que saudade que eu sei Me dá um beijo, me dá, me dá um cheiro Me dá, me dá aquele banho que você me deu Quando a gente acabou de fazer amor Me dá um beijo, me dá, me dá um cheiro Me dá, me dá aquele banho que você me deu Quando a gente acabou de fazer amor Estou subindo pelas paredes de prazer Estou subindo pelas paredes com você Estou subindo pelas paredes de prazer Estou subindo pelas paredes com você Ai que delícia, ai meu Deus